Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sem gravar E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo feliz Atenção São Paulo, mão pra cima, você está! Você deve estar No momento de voltar De seu amor Por minha cama Sempre fingiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte E nós conseguimos se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Quando ficou assim Você deve estar Com medo de voltar Não sei porquê Sempre fingiu Não sei porquê Não sei porquê Eu vejo o sol se afastando do horizonte Você deve estar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Com medo de voltar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Eu vejo o sol se afastando do horizonte É... Eu vejo o sol se afastando do horizonte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto